A paixão do entusiasmo por Diana Luz Pessoa de Barros, Elucubrações sem e patafísicas, do Valdir Bem-vindas, do Grupo de Estudos Semióticos da USP. Querida Diana, Nas mal traçadas linhas que seguem, não vão os resultados de uma homenagem, finalizados por alguma reflexão mais substantiva. Vão apenas as dimensões, o que eu queria ter podido elaborar, caso as circunstâncias de vida das últimas duas semanas não me tivessem dormido o tempo necessário. Não sei em qual gênero classificar as linhas que te dirijo abaixo. Aliás, gênero é termo que ganhou gravoso quase o estatuto de metalinguagem, em várias educações aqui e ali, desde partir. Prefiro, então, ter um menos compromissado, punho. Punho literário? Certamente não o será, pois, sem poder invocar algum dote de berço, provindo de dama natureza, quando sou um convicto da imanência profunda da linguagem, da construção de um espírito, a dama cultura, que atravessou a fenomenologia da minha vivência pessoal, desde quando vim até o que sou, não me instilou o pendor da verba literária. Punho científico-acadêmico? Não quero que o seja, porquanto a ciência na academia visa progressivamente a universalidade e objetividade dos elementos em forma, enquanto as linhas que seguem pretendem apenas a mais sincera subjetividade posta na mesa deste texto. Punho filosófico? Em parte, pois a paga física é pleiteada por seu próprio criador, Alfred de Afon, como ciência que se acrescenta à metafísica, como terei a oportunidade de comentar mais adiante. Punho semiótico? Também sim. Na quase totalidade, se couberem as duas etiquetas. E talvez o Caio, se pensarmos que, com a utopia metalinguística do Resumé e do An Outline of Postmatics, é um eslevo que ele um procedimento discursivo de análise descritiva, tamanhamente amarrado em sua coerência de condução, que seu enunciador teria de sacrificar a eventual beleza literária que a língua oferece geniosamente a seus usuários, em prol da beleza estética, que a coerência devolve generosamente ao pensamento. Talvez seja difícil nos darmos conta disso, mas desde quando o veneno semiótico foi estilado em nossas veias, tal como disse uma vez, e é um eslevo, há um com seu intermultor, ou tal como Freud disse a um discípulo de então, Jung, no desembarque em Nova Iorque, que com sua psicanálise do inconsciente levaria a peste aos americanos sintomaticamente egoístas, que sempre foram, em todos os sentidos inteiros. Desde quando esse veneno ou peste entrou lá em nossas veias, não há como evitar que uma visão semiótica do mundo não contamine fundo e integralmente nosso modo de ser e de presença nele. Ser semioticista a estas alturas das coisas não é apenas deter alguns procedimentos descritivos criados no campo, é adotar uma forma de vida. Difícil provar aos outros que não se trata do esoterismo de alguma seita, um pensamento oculto, misterioso, reservado a iniciados, mas de um exoterismo com X, para o qual os funcionários atribuem no sentido de raciocínio voltado aos não-iniciados, que pode ser divulgado, ensinado publicamente, curiosamente, tem como sinônimos, isto é, por antonime ao esoterico com S, os sentidos de claro, simples, profano, público. Difícil explicar aos outros que é um vocabulário aristocrático derivado das profundezas míticas da genialidade de alguns privilegiados por toda a natureza. A semiótica propõe um momento da linguagem democrática, ao alcance de todos, bastando tomar ciência das definições e interdefinições de seus conceitos. Os progressos tecnológicos de hoje praticamente baniram o gênero, ou o cunho, carta, para as vissinas entre pessoas e entre pesquisadores fora da academia. Com a exponência que, por vezes, esclareciam mais do que os textos propriamente acadêmicos. Basta lembrarmos delas com Heisenberg em Diálogos sobre a Física Atômica, de 1912. Então, esta carta, sem reparafísica, vem apenas anunciar o que gostaria de ter escrito. Primeiro, no âmbito da semiótica, era a tentativa de tomar a paixão do entusiasmo, a exemplo do que Gremas fizeram com a cólera. Tentar extrair as micro sintaxes modais e sobremodais de uma paixão, de certo modo ambígua, mas também multivalente. Dado que, numa primeira aproximação, o entusiasmo parece figurar um como uma paixão de ação. Portanto, paixão é um sujeito competente. Estar entusiasmado é ter ímpeto direto para a ação. A avolição de um querer fazer, acoplada à deontologia de um dever fazer, tudo sob a regência da sobremodalização epistêmica de um crer e poder fazer. Dois, como uma paixão de sanção, portanto, paixão de destinador. O sentimento altamente eufórico perante uma ação, uma comida ou um projeto de ação. A essa extração modal e sobremodal seria projetada à cota requerida de intensidade. O entusiasmo parece poder ser pensado como uma paixão intensa de ação, mas também o sentimento de auto-sanção intenso a indicar uma existência modal singular, crer estar altamente empoderado. A mescla de competência em sanção liminarmente e em esboço mal traçado assim se prejudicaria. Do lado do entusiasmo do sujeito, designaria o sentimento intenso de querer fazer as coisas, o sentir-se altamente seguro de poder fazê-las e poder fazê-las. Do lado do entusiasmo de sanção, algumas pistas poderiam indicar a intensa euforia retrospectiva pela ação realizada pelo outro ou por si, ao mesmo tempo euforia prospectiva na aposta da ação futura pelo outro ou por si. Nesse horizonte, para desenvolver a reflexão, eu haveria de basculhar a literatura para verificar outras tentativas de descrição do entusiasmo e ponderar, comparar e selecionar dados que melhor convencessem. sempre sob o ponto de vista narrativo discursivo e tensivo da luta semiótica. A patafísica poderia vir a contribuir por um outro ângulo. Seu mentor, Alfred Jarry, a dispõe como ciência de soluções imaginárias que a como sablement ou inédia, não, compreter desulogia de fim para a nova virtualidade. em português, ciência das soluções imaginárias que atribui simbolicamente aos contornos, delineamentos, às propriedades dos objetos por sua virtualidade. em definição de existência, como a palavra, mais esponcês, a patafísica é a ciência de ce que se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même ou soit hors d'elle-même. C'est en danse, moi, ao-delà de celle-ci que celle-ci ao-delà da física. Exemple, l'épiphénomène étant souvent l'accident, la patafísica será surtout la ciência en particulier, quoiqu'on dise qu'il n'y a de science que de general. Elle étudiera les lois que régissent des exceptions e expliquera l'univers supplémentaire à celle-ci. Dessa de Jari, se chama gestos de opinions do doutor Fausto Rol sobre a patafísica. Vamos de volta às palavras do Divaldi. Gostaria eu de ter podido meditar mais. 1. Explorar as virtualidades dos termos lançados nessa definição. Ao mesmo tempo com a ciência que você acrescenta uma metafísica por dentro e por fora. 2. Entender um pouco melhor as relações que a metafísica e entender com a física. 3. Tentar captar o fenômeno de um acidente, portanto, pensar-se como ciência no particular. estudar leis e exceções de um universo suplementar ao que conhecemos. Gestos ou opiniões do doutor Fausto Rol ou ainda de Nílio Seus que me veio à mente no uso dessa ciência e metafísica no particular foi a ideia de explorar um pouco a etnologia do termo entusiasmo na perspectiva patafísica. Sem, portanto, obedecer o severo selo da ciência etimológica, ciência talvez impossível dada as alterações sobreposições e amálgamas semânticos e ciclos ao longo da sua dexeronia, eu queria mesclar e imaginar o metafísico do termo e explorar nele etimologicamente o semantismo do arrebatamento. Exaltação do escudo, a base profunda sensibilidade de quem se sente possuído pela divindade, estado de fervor, de emoção religiosa intensa diante de intuições de verdades religiosas e de realidades sobrenaturais que se podem manter emocionadas. Com efeito, fazendo uso patafísico, imaginário do termo grego, agora preciso se acertar para ler isso aqui, do termo grego, ele botou grego, é difícil evitar-nos que possam figurar aí uma composição prefixal do prefixo grego, mais uma vez outro pedaço grego que quer ser Deus, mais um termo outro pedaço em grego que quer dizer respiração ofegante. Ora, toda respiração ofegante provém do pulmão, do peito. Não tive tempo de verificar se há em grego com algum outro sentido para... Esse termo que quer ser pulmão. Não, que quer. Sei lá, é só uma palavra em grego. A ideia era explorar algum possível traço etimológico que pudesse. Além da metafísica e, portanto, matafisicamente, chegar a uma definição simples. Entusiasmo quer dizer estar com o peito cheio de Deus, arrebatado por forças divinas. Por que isso? Simplesmente porque unindo a análise semiótica da paixão do entusiasmo, um crer intenso e seguro de querer, dever, poder fazer, com a lucubração patafísica desse sentimento, um peito cheio de vigor divino, a gente poderia ter a definição exata, consciência do particular, dessa existência semiótica singular chamada de ânimos que sou. A exploração semi-patafísica, agora melhor entendida, seguiria a perseguir os semantismos metafísicos e patafísicos de cada componente do nome. Primeiro, Diana, deusa romana, correspondente a Ártemis, deusa grega, era a deusa da lua e da caça. Eis aqui nossa Diana, caçadora de sentidos em toda a análise e nos fatos dos exemplos que oferecem os seus livros e artigos. Sejam eles destinados ao público mais restrito sobre o método e conceitos semióticos. Sejam eles destinados ao público mais amplo, projeto público, textos sobre a tolerância, etc, etc, etc. Observeção patafísica, dentre outras tantas, alguma lenda diz que tal deusa teve apenas um herói como parceiro que conquistou o coração. Certamente não um herói bruto e desajeitado, mas um herói apurado, infiltrado, de alma inteiramente limpa. O que melhor dito em inglesa configura um herói clínico. patafísicamente, Heroclin. A frente riu, porque todos nós conhecemos especialmente a Diana, mas Heróclio, Heroclinio, é o nome do marido de a Diana na vida dela. Segundo, luz. Quem pretenderá negar o protagonismo criminoso de Ana Luz desde o primeiro número dos militares, a nos regrar o primeiro impulso da semiótica das publicações, até as suas publicações mais volumosas e recentes, que não tenham sido verdadeiros manuais, verdadeiro farol a guiar nossa navegação, dos perigos da aventura cognitiva de cada um de nós. Para a primeira geração de semiótistas brasileiros na qual me incluo, consideramos Diana patafisicamente como a coautora dos primeiros gestos de criação entre nós da semiótica, Fiat Lux, e a semiótica se fez entre nós. Terceiro, pessoa. A ideia aqui era explorar o conceito de pessoa em filosofia e psicologia também no campo jurídico, no sentido usual do termo conotando a individualidade, a singularidade, características intrínsecas de um ente com direitos de cidadania não contêm para todas as suas arestas. Uma dentre as etimologias difundidas no termo origina-se em Poécio, 480 a 524, filósofo, poeta, sadista e teólogo romano, considerado mártir e padre da igreja pelos serviços que prestou aos cristãos profundo conhecedor da linguagem de língua. A pedagoga e a divulgada Gisele Leite em seu artigo O conceito de pessoa na transitória filosófica jurídica de 2016 considera o conceito dos mais relevantes para o direito de cidadania. Vai buscar em Poécio a origem etimológica do conceito de persona com o sentido genérico de máscara de teatro e representada pelo som de sua voz com a personagem. Para o vocab latino persona os dicionários oferecem os sentidos de máscara de ator papel caráter de personagem individualidade e personalidade e também de pessoa gramatical. Por sua vez o verbo latino personare indicava o sentido de ressoar por toda a parte retumbar fazer ressoar dizer e com exalta até mesmo gritar ora o que tem feito Diana Lúcia em todos os congressos e eventos de participação se não fazer ressoar o contribuísta semiótico quase as minhas. Talvez valesse o esforço teórico de uma pesquisa de aproximação entre etos e persona com as sobreposições e ressonâncias semânticas entre os dois. Para a nossa pequena homenagem aqui basta ressaltar em pessoa a força constitutiva dos ciclos da linguagem assim como fez o galvanista quando profere o ego quem diz ego aí encontra o fundamento da subjetividade que vem determinada pelo estado feminístico da pessoa portanto Diana Lúcia congrega em duas vertentes semânticas ela é a individualidade confíncica do ser e é o papel desempenhado pela voz que ressoa do ator para fazer um poder de pata fisicamente é pessoa e se chama pessoa que é mais quarto barros aqui também a ideia era explorar pata fisicamente a força cosmogônica e termônica do termo terra as conotações teológicas e metafísicas do gesto criativo de esculpir a humanidade comunidade do barro primeiro Adão em seguida Eva bem como as conotações onomásticas do sobrenome uma das origens onomásticas do sobrenome barros vem de Portugal significando o lugar de habitação de um lavrador habitação conhecida por barro juntando pata fisicamente as ressonâncias semânticas teogônicas e onomásticas a intenção dessa pequena inquirição encubrante ao termo era criar condições para a interpretação de mais uma virtude tua de andar de pessoa a do realismo terra 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 no chão o que vejo você conduzir não apenas os temas da teoria mas também as relações e convivências pessoais entre os colegas o otimismo do entusiasmo acoplado a prudência do realismo pragmático para a concepção dos objetivos dos trabalhos e de outras superfícies que de algumas pessoas de barros nos outros interesses por tudo isso só temos a agradecer a tua presença entre nós obrigada e a tua presença e a tua presença Obrigado.